Salve, meus ninhados! Pra quem não me conhece, sou o Shig. E pra quem me conhece, eu também sou o Shig, beleza? Hoje a gente vai analisar o Diamago, que tá nessa conta aqui, Never Dobbit Me, fechou? Rapaziada, então, seguinte, cara, pra quem não sabe, eu fui top 1 ganho em Plunk World, sempre peguei ali no Love Skills of Crafts, desde a Season 6, beleza? Tempo mantido ali no top 1, ou entre os tops 10 e tal. Eu acho que vai ser bem interessante fazer essa análise, e a galera já me pediu muito pra fazer em live. Então, eu vou fazer, tá bom? O que é o nosso top 1, o atual top 1, que no caso é o Janzinho, jogando aqui de GPzão da massa, fechou? Vamos ver o que ele tem pra oferecer, vamos ver ele em ação. Deixa eu só pegar aqui o ventilador, uh, fechou. Guys, quero só aproveitar o embalo pra falar pra vocês, pra quem não sabe, meu curso até dia 15 está na promoção, tá bom? Você tá sendo só R$55,00, pago uma única vez. Mano, pra você que quer melhorar um pouco no Love e tal, super recomendo, tá bom? Você tem 7 dias de garantia, se você achar que o curso não te ajudou, você pode pedir o reembolso completo, fechou? Fechou? O que mais logo eles vão dar uma olhada aqui. Ele tá vindo de Grasp, demolir, forço revestido, crescimento excessivo, entrega de biscoitos e calçados mágicos. Acho válido. Ele tá contra o Nagazawa, cara. O Nagazawa, se eu não me engano, eu acho que ele é a melhor Akali do Brasil ou uma das melhores Akalis. O cara é bom, tá ligado? O cara é bom. Fechou? Então, vamos ver se a médica vai ser legal. Com proporção corrupta ali, pá, eu viria com os mesmos, fazer as coisas que ele, tá bom? Talvez só o tônico de distorção no tempo, vai dar um pouco mais de pressão, mas isso aí é meio que... Você decide se você quer calçados ou tônico, tá bom? Vamos ver. Hum, podia ter o triple barrel. Hum, ok. Tá. Isso aqui foi bom porque o Nagazawa vai perder toda essa Weave aqui, tá? Então isso não foi ruim, não. Mas mecanicamente o Janzina 1, jogou 100% ali, até pelo fato de que ele não joga muito de GP, beleza? Então eu tinha assim, tem que levar em conta isso, beleza? Mas conseguiu pegar aqui o pá, isso aqui foi ótimo pra ele. Cara, isso aqui é pra vocês, pra quem não sabe, eu faço live na Twitch todos os dias, inclusive hoje, dia 30, vai ter um sorteio às 23 horas de 100 reais. Então, Twitch, TV, barra Chigo. E também lembrando vocês que eu tenho um canal secundário, Top 1 LoL, é o canal que eu vou trazer os Top 1 Worlds, beleza? Olha que maravilha. Já tem Top 1 Yasso, Top 1 Trash, Top 1 Anivia. E mano, eu vou postar vídeo todo dia lá, 10 e 18 horas. Se você ainda não tá escrito lá, tá convocado, fechou? Vamos ver aqui agora o Janzin em ação, mano. Ah, uma coisa que eu acho interessante a gente falar, pra quem não sabe, em relação aos skills do GP. O Q é o tiro que vocês viram ali, o barril, ele bota no chão. Se ele der o Q no barril, dá mais dano que se ele der auto-ataque, tá bom? Sempre que ele explode o barril, ele reseta a passiva dele. A passiva dele, pra quem não sabe, é quando a espada dele fica pegando fogo. Quando ele dá um auto-ataque, ele... Ele aplica... Dano verdadeiro, tá ligado? Dá dano verdadeiro. Ao longo de 2 segundos e meio. Fechou? Você usando o Q? Você não aplica o efeito de contato da passiva, tá bom? Do julgamento de fogo. Eu gosto de se você tem dúvida disso, cara. Tudo bem ter, né, guys? Ninguém é obrigado a saber tudo sobre o Lawzinho. Ele foi com uma espada longa ali de first. Mas o item... Ok, vamos ficar de olho. O item principal ali pro GPzão é o Fugor, tá, guys? Tá correndo aqui. Correu ali pra Thalia. Jogou bem. Não vai dar pra matar, é? Opa, talvez é sim. De repente é Thalia. Desjou bem do E da Akali. Essa match aí consiste muito em desviar do Q da Akali, tá, guys? Nice. Ok, virou bem no Robertão. Cuidado, gente, você vai morrer. É. Ok, ficou um por um, mas... Aí talvez a boa seria pro Janzin só se retirar mesmo, tá ligado? Permanecer ali não foi muito bom, não. Mas ele já conseguiu fechar o Fugor. Acabou que ainda conseguiu ficar um por um, então não foi tão ruim. E é isso, mano. A gente pode ver o Janzin bem, bem agressivo, né, cara? Bem agressivo mesmo. O Nagaza não tá sabendo jogar essa matchup. Também tá tomando muito Q do... O GPzão trocando muito quando o GP tá com a passiva e tal. Se pá, ele morre agora. Faltou um pouquinho de prática. Se o Janzin fosse um pouquinho mais rápido, ele conseguiria matar o Nagaza agora. Fiz um pouquinho mais de... Mais jogos de GP, tá ligado? Ele conseguiria fazer muita boa ali. Mas tá conseguindo sair bem, cara. Já botou a pinkzada aqui, né? Sabe que aqui é dele? É. O Spah já matou o Nagaza de novo. Nice. O Nagaza não tá sabendo. O que a Akali tem que fazer nessa match, guys? Esperar até o 6. Level 6, tu até consegue matar o GP. Mas pré-6 é muito difícil. Então pré-6, você só tem que tomar cuidado e não ficar tomando muito dano dele à toa, tá ligado? Beleza. Deu um porradão no microfone. Perdão, mano. Fechou a LG é mardente. Beleza. O que é isso, Janzin? Eita, preula. Janzin foi, quis nem saber. Nice. Nice. Engoliu ali o... O Afedro. Só foi, irmão. Nice, Janzin. Fiz nem saber, mano. Acho que ele acabou lutando muito precoce, né, cara? Mas em compensação ali, mano, a presença dele ali, 100%. Fechou aqui a Gema ardente. Aparentemente vai pra Trinity, né, rapaziada? Trinity é boa, é boa. Guys, não se esqueçam aí de deixar o likezão aqui no vídeo, se inscrevam no canal e comentem o que vocês querem que eu trago nos próximos vídeos, fechou? Vamos ver aqui. Lembrando vocês também, pra quem não sabe, eu tenho um canal secundário chamado Top 1 LOL. E lá eu trago os Top 1 Worlds da Season 11. Então se você ainda não tá inscrito lá, mano, se inscreve. Link tá na descrição. Também tem os links no comentário aí, dá aquela moral lá, rapaziada, bem firme. Já tem esses três vídeos, na real já tem mais dois vídeos fora esses três aqui, tá? Porque tem ainda Viego e tem Darius, tá bom? Vou deixar alguns desses vídeos aí no comentário fixado. Dá uma chance lá. É o mesmo conteúdo daqui, rapaziada. É o mesmo conteúdo daqui, só que lá, só focando nos Top 1 Worlds, tá ligado? Mas se você gosta dos meus vídeos aqui, você vai gostar lá também, tá bom? Vamos ver. De Dali. Nice. Perfeito. Perfeito. A casa vai pra criar fenda, será? Ó, a gente já fechou aqui a Trinity, beleza? Já tá destruindo as barricadas aqui. Quatro barricadas já. Nesse momento no game, o Mago tem 2.500 de gold de vantagem. Sobre o Akali, beleza? É muito gold, guys. Gold mesmo. Tá de olho. Mas cuidado, porque nesse momento no game aí, ele dá um danozinho bruto. O Mago já não tá sabendo jogar a match, não tá conseguindo lidar com a match, cara. Mando muito que é à toa, tá vendo? E já o Mago tá jogando o Dream, cara. Tá aproveitando toda a geneva que ele tem. Mas cuidado só também com a ult do Fido aí, quando o Fido tiver. Tá desviando muito bem do E da Akali. Se tu desviar do E da Akali, tu meio que já quebra muito o dano da Akali, tá ligado? Ela meio que fica sem poder ter como ir até você. Ultou lá no bot. Pegou uma assistência. Ok. Bom, já já vai dar pra dar dive, hein? Nice. Toma. Toma. Fidãozão, cuidado. Cadê o Fido? Ah, o Fido tava pelo bote. O Mago quer nem saber. Já destruiu aqui a primeira torre aos 12 minutos de jogo, cara. Jogando o Dream apenas. O Dream apenas e somente. Fechou o colhedor, cara. Foi pra Gumi colhedor. A gente colhedor? É, cara. Tipo, não é com... Não é com base na Lâmina Arcana, né? Ele foi ali talvez pro colhedor. Pisando ali o dano de ataque. Ações de acerto crítico. E a aceleração que o colhedor dá. Tá bom? Então, nesse aspecto aí. O melhor sempre predomina, tá? O melhor... O que eu vou fazer, cara? A melhor passiva é igual. Então, tipo, a Lâmina Arcana. O 30 sempre vai prevalecer. Então, ele vai dar mais esse dano. Não vai ser o dano acumulativo, tá? Da 30 e do colhedor. Mas ele vai dar sempre esse 195 de dano. 210 agora, né? Até porque ele tava com a passiva da 30. Peraí, deixa eu voltar. Ó, 198 de dano. Beleza? Quem não sabe, né? 30, quando você vai batendo na pessoa. Você ganha bicicleta de movimento por 3 segundos. E quando é um campeão alvo, você ganha 6 danos de ataque. Base. E acumula até 5 vezes. Tá bom? E o dano da Lâmina Arcana é com base no ataque básico. No dano base, perdão. 100% do dano base. Mais, ó. Acabando aqui com a Django do Fiddle. Ele tá desfilando, cara. Tá desfilando, Janzin. Ó, o Fiddle querendo fazer os dois campos ao mesmo tempo. O Janzin já foi ali pra meio que acabar com a festa. Não, não, não. Aqui não, Fiddlezão. Aqui não. Já mandou de vala ali, ó. Até que agora é aquele esquema, cara. É, Janzin tá morto aqui, rapaziada. Não dá, não dá. Opa! Opa! Pimairizão. Pimair é muito bom, tá, guys? Hum, não vai ter como. Hum, o Pimairi é um dos melhores cientes do Brasil. E o Daikari, que tá de fiora, também é uma das melhores fioras do Brasil, cara. Então, tipo, é só a galera, tá ligado? Patente alta. Só bigode grosso, mano. O Pimairi não conseguiu jogar muito bem aí nessa... Nessa gameplay. Tá de boa. Tá ligado? Mano, repara, o Janzin sempre focado em acelerar o jogo, tá vendo? Repara que ele tá nessa pegada de acelerar, ou não? Nossa, explodiu ali o Daikari. Ele já levou o mid dele, tá na pegada de acelerar, tá ligado? Acelerar o jogo, mano. Pegada de acelerar o jogo. Hum, tomou o Fiddlezão. Hum, aí é pegado, mano. Quando você toma o Fiddle, e o Fiddle consegue encaixar a fight, é dar uma pegada. Tice. Tá de olho. O Janzin já tá indo aqui. Tá com um centro de crítico, né? Será que ele é pra Gome com 20% mesmo? Nossa, olha o dano. Ah, o GP tá 13, tá? Quando ele tá 13, guys. Eita. Quando o GP tá 13, pra quem não sabe, os barris dele ficam mais rápidos. Então é meio que o spike do GP. É o momento onde o barril fica o mais rápido possível. E cada vidinha do barril decai a cada meio segundo. Então, tipo... Level 13 é o spike total do GP, tá bom? Eita, Preula. Foi pra cima. Nice. Repara que o Janzin jogou muito bem. Por quê, rapaziada? É, nice. Matou a Fiorinha ainda. Ele desviou do W da Fiora. Então, tipo assim, quando a Fiora acerta W você, ela reduz sua velocidade de movimento e reduz sua velocidade de ataque, tá ligado? Você pode reparar que normalmente os caras é do alto, eles sempre vão focar em estar, tipo, aqui. Só aqui, ó. Só desviando do... Desviando das skills sempre, tá ligado? Mesmo que ele não fosse morrer ali. Tá, fechou aqui o Gumi, né, cara? Só que, tipo, ele acabou fechando o Gumi sem ter 60% de chance de crítica. Então ele não recebe o dano de acerto crítico adicional, tá bom? Então por isso que é interessante, né, normalmente a gente faz a coletora antes e depois a gente mete o Gumi. Tá bom? Tô movendo. Tá muito forte, hein? Botou o barril muito na frente. Nice. Mas esse barril agora foi nice. Nice. Utibou ali em cima do Fiddle. Bom... Bom zonas do Fiddle. E Janzi jogou o Dream, cara. Janzi já tava dando 400 de gold. É literalmente um menino de ouro. Nice. Baronzão finalizado. Deixou aqui agora mais uma BFsada e uma picareta, hein, velho. Vamos ver, ó. Diferença de gold entre ele e o Nagazawa. Ele tem 6 mil de gold à frente do Nagazawa, tá bom? É muita, muita coisa. Rapazes, é muita coisa mesmo, beleza? Beleza? Tá de olho aqui. Nice. Opa! Acabou se expondo muito, né, Guy? Acabou se expondo muito. E Mari também vai de base. Aqui, ele acabou dando uma emocionada, né? Tipo, ele tava no Dreamzinho, pá, 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 pá. Só que deu aquela... A famosa emocionada, né? Opa! Ah, Janzi! Pro um guardião, cara. A Bíblia do Janzi tá meio torta, rapaziada. Meio pra não falar totalmente, tá ligado? Tá esquisito. Era pra ele tá muito mais forte que ele tá, cara. Mas se tá dando certo, porque ele tem, tipo... Por exemplo, ó. Ele tem 5 mil de gold na frente da Kali. 5 mil de gold na frente do Fiddle. Tá ligado? 3 mil de gold à frente da Fiora. 4.500 à frente da Félix. Tipo assim, a Bíblia não é boa, cara, tá ligado? A Bíblia tá muito torta. Mas tá dando certo por ele já estar muito forte. Mas era pra ele tá, tipo, muito mais forte que ele tá aqui agora. Muito mesmo. Tá bom? Vai dar um Bzinho aqui. Tô pra gota agora, mano. Ele não vai fechar mais 20% de chance de acerto crítico, cara. Já era pra ter uma coletora aí faz tempo, rapaziada. Tá, o time dele tá com alma. Vamos ver. Movendo. Vai farmar uma vezinha top. Nossa, eu não percebi se ele já tá no segundo upgrade da última. ou no terceiro, cara. Eu acabo que eu... Nem foquei muito nisso. Mas eu acho que ele fez o primeiro. Eu acho que ele tá indo pro segundo, não é? Ele tá indo pro segundo. Ele deve tá indo pro segundo, sim. Porque pelo farm ele também não tá farmando muita jungle. Ele tá indo pro segundo. Movendo. E que gota esse momento do game já é meio troll, tá ligado? Eu já acho... Gota é meio troll pro GP, mas esse momento do game é muito troll. Isso, ignite Q. Perfeito, Jeanzinho. Se expôs muito. Mas a gente já tava pra voltar. É só no barrilzinho ali. Mas tá o Dream, tá ligado? Deu bom ainda. É. Deu ótimo. Baronzão vai ficando pro time dele. Vou colocar aqui no Jean. Agora que o Jean foi pro lembrete mortal. Tem bom. Foi uma rapaziada que espirrei aqui. E tem bom que agora ele vai poder aplicar todo o dano que o Gumi... Toda passiva poderosa que o Gumi do Infinito dá, tá ligado? Opa. Nice. Só um Qzinho. Nem precisou. A Kali morta. É forçar agora ir pro GG, mano. É forçar ir pro GG. Eles tem a vantagem numérica. Eles tem Baron. Jeanzinho tem ult ainda. Mid já caiu. Ultou já. Vamos ver. Ah, esse switch dele foi boa. Só que a Kali errou ali. Não podia ter errado. Nice. Nice. Só um tapa. Só um tapa. Nice. Deu pousada, mano. Nice. Vai ser... Vai ser de risada, família. E de risada naquele pique, mano. Então é isso aí, rapaziada. Eu acho pra alguém que não joga muito de GP. Se não joga muitas partidas, ele jogou muito bem. Trollou demais ali na build e tal. Falta um pouco de mecânica no barril. Mas em geral, gameplay boa, gameplay brava. Eu espero que os senhores tenham curtido. Eu curti bastante ali analisar. Não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de assistir esses outros vídeos maravilhosos. Não esqueçam de me assistir no Twitch, TwitchTV.com.br. Rapaziada, não esqueçam de dar uma moralzinha lá no Top 1. Que é o meu canal secundário. Temos um tapa, meus lindos. E os meus mais sinceros. E os singelos. Valeu. Bom. Tchau. Tchau.